Oi pessoal, quem fala é o Pedro Estou aqui com um jogo do McQueen no Roblox Hoje nós vamos ganhar carros do McQueen no Roblox Tem que tomar cuidado que esses carros batem Coloquei a música pra gente curtir O carro Quase que ele me bate Vamos lá Sou muito bom dar duas puladeiras Não vou ter príncipe, vou ter que começar a pulgar de novo Vou tentar ganhar isso aqui Vou dar duas paus Não, duas paus não Dois pulos nessa Ai, velho, eu odeio esse carro Que eu vejo Corrujado Vamos lá Vamos lá Cheguei no início, galera Então galera, esse foi o vídeo e tchau Tchau, gente, deixa o like E... Tchau, tchau, tchau